O nome da praça é uma referência histórica de 300 anos. 8 de abril é a data da fundação da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, em 1719. Agora, a Prefeitura de Cuiabá acaba de reformá-la. E a inauguração foi no fim da tarde desta segunda-feira. Reconstrução do piso, reforma do coreto, realização de jardinagem, paisagismo e pintura, instalação de bancos, lixeiras, pergolaros, lâmpadas LED, academia ao ar livre, parquinho para criança e fonte luminosa com pedra flutuante. Aquela pedra ali é uma ilusão de ótica, apenas o bico com as espumas dá a visão que a pedra está flutuando, mas na verdade ela está sobre uma barra de aço galvanizada. É uma pedra artificial, é com 100% de segurança, os bicos, enfim. É uma tecnologia, vamos dizer assim, nova, mas nada que possa colocar em risco a segurança. Muito pelo contrário, vai fazer com que isso seja uma atração de nós cuiabanos para que todos que venham nessa cidade. Esta é a nova praça 8 de abril em Cuiabá. Ela fica entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Povas. A reforma foi realizada com serviços e recursos financeiros próprios da prefeitura da capital, ainda não contabilizados. A obra começou em abril. A última reforma da praça havia sido realizada em 2008. Comerciantes da região lembram de como era a praça. Ela estava tomada por miliantes, tinha muito vandalismo, já não estava sendo frequentada, até mesmo por nós da região, da Redondeza. Todos em volta, os moradores, clientes, mais motivados, alegre e um Natal diferente, né? Com essa alegria dessa obra concluída. Em 2020, a Praça 8 de abril ganha uma nova atração em homenagem à boemia cuiabana. Figuras glamourosas como Silva Freire, Renato Pimenta, Zé Lito Bicudo, Benedito Ditinho Cigano e Rames Bucair vão ser homenageados numa mesa chamada Mesa dos Boêmios, feita em parceria com a Associação dos Comerciantes aqui da região e que vai ocupar o lugar de destaque, inclusive com a estátua desses personagens que marcaram a boemia da nossa cuiabania.